A CIDADE NO BRASIL 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 A COELMA, ao Governo do Estado da Bahia e a sua Secretaria de Cultura, Fazenda, Educação e Turismo A Petrobras, ao Governo Federal, a FIEP e SESI, a Prefeitura Municipal de Cachoeira e ao Estaleiro em Cedas do Paraguaçu Muito obrigado por confiar na gente mais uma vez E vamos continuar em frente com a Flica Que já é um evento calendarizado aqui no nosso Estado E cada vez mais se consolida no país Como uma grande opção de evento literário Gostaria de convidar então ao palco agora Nosso querido mediador Jorge Portugal Bom dia gente Bom, parece que este encontro de hoje Tem assim um clima de final de campeonato brasileiro Você não pode falar pra vocês todos que estão nos vendo aí pela internet E vocês não viram a coisa que eu acabei de ver Você não viu já, você não viu, você não viu, Demetrio Se eu não me segurar devidamente nesta manhã Não reparem não, viu? O que vai acontecer? Estava lá em cima, preparando um pouco Neste momento, quando o Pepe Atela entrou E a Valdina estava dando uma entrevista Deu-se um abraço Mas um abraço daquele, sem palavras Como se aquele encontro tivesse suprimido um oceano Entendeu? No meio dos dois lugares Então sem muita conversa Quero convidar A professora Pensadora E oráculo baiano Macota Valdina O escritor Anolano Pepe Atela Aplausos 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 braços que só os dois olhos registraram, entendeu? Mandem perguntas. Eu quero uma chuva de perguntas, não é? Eu até propus a eles de nem entrar na conversa, ficar aqui pontuando, servindo um pouquinho de água para um para outro e que eles conversem à vontade. Mas, existe um ritual, eu tenho aqui algumas perguntas, mas a primeira pergunta, entendeu? O que eu vou fazer para os dois é, por que Pepetela se ocorra? Cota, eu aprendi aqui, vindo de lá em Angola, do Congo também, não esqueçamos. Cota é irmão ou irmã mais velha. Macota, irmãos ou irmãs mais velhas. Na recriação, na relaboração aqui, dessas tradições, dessas culturas vindas do Congo de Angola, macota, com o termo sendo usado por mulheres que são iniciadas nos terreiros de Canoblé de Angola e que são equivalentes a equedes, os Canoblé esquerdo, que são assessoras das líderes, dos líderes, da comunidade religiosa. Então, como ele é de 41 aos 43, ele é meu código. Ele é mais velho do que eu. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta para o Angola do Valdino, mas como ela já fez essa explanação, vamos agora lhe pegar dela. O senhor é um escritor internacionalmente conhecido, vencedor do Grêmio Camasso. Também é professor de sociologia e teve uma atuação importante na militância do MPLA. Em todas essas atividades encontramos o fascínio que o senhor tem pela história e pela realidade social do seu país. Para começar, gostaria que o senhor falasse um pouco da Angola colonial e de como o senhor representa esse período maior da história do país em sua obra. Pergunta de Caetano Inácio, que está lendo pela arquitetura. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me fizeram para ter esta honra de estar aqui e, particularmente, estar aqui na presença da minha mais nova, minha caçula, a Macota, ou alguém. Portanto, muito obrigado, Caetano Inácio e Afrique. Para responder à questão, Angola atual, o país Angola, sem dúvida que é uma consequência da colonização portuguesa em África, com aspectos positivos, aspectos negativos. Para nós, os aspectos negativos são superiores aos positivos, mas é discutível. De qualquer modo, o país existe. Portanto, o conhecimento daqueles anos, todos os anos da colonização, com tudo o que aconteceu, pareceu para ser muito importante para as novas gerações compreenderem de onde é que vieram. No fundo, os países, as nações, os povos têm que saber de onde vieram para poder perspectivar para onde vão. E o que havia em Angola, até a uma certa altura, era conhecimento da história escrita, mas escrita por estrangeiros. A história contada pelos angolanos, ou pelos que viriam a ser os angolanos, era uma história contada oralmente. E muitas vezes, de geração em geração, havia modificações e criavam-se mitos. Os mitos têm sempre qualquer coisa real na origem, mas depois vão sendo embelezados, geralmente. Porque, no fundo, sobretudo os mitos de criação, são aqueles que mostram aos povos como é que se formou o grupo, a identidade. E, nesse aspecto, os mitos são reveladores, mas é preciso saber traduzi-los no presente. E aí, é aí onde eu entro um pouco também, como outros, é na tentativa de, de uma forma mais acessível e que interessa o leitor, dar a conhecer aquilo que se passou. O que se passou realmente, digamos, entre aspas, aquilo que os historiadores disseram, ou escreveram, e aquilo também que se passou e que ficou registrado na tradição oral dos povos de Angola, dos diferentes povos, das diferentes etnias, o que se queira chamar hoje. E, então, nós temos usado um pouco a ficção para isso. Chamar a atenção para algumas figuras das quais nós temos que ter um grande orgulho. É o caso de um colega meu e amigo, Manuel Pedro Pacavira, que acaba, eu sou pela internet já, que ganhou agora o grande prémio em Angola por um livro que se chama Zingambandi, que realça a figura, talvez a maior figura histórica de Angola, a rainha guerreira do reino de Ndongo e de Matamba. E nós temos trabalhado, assim, nesse sentido de utilizar a história ou os mitos, desconstruindo, por vezes, os mitos, da forma que os angolanos sintam orgulho naquilo que os seus antepassados foram. E, particularmente, há um aspecto que é pouco conhecido, ainda é pouco conhecido, será necessário continuar a explicar. É que no atual território de Angola, eu digo atual território de Angola porque, antes, o que se chamava Colónia de Angola era uma coisinha assim, depois aumentou, foi aumentando, foi, digamos, o exército português foi conquistando os reinos vizinhos e foi crescendo até que tenha as fronteiras atuais. Nesse território, em cinco séculos de presença europeia, de contactos com a Europa, houve 500 guerras. Quer guerras de conquista, de ocupação do território, quer de resistência dos angolanos. É uma média de uma por ano. O período mais antigo, mais longo, sem guerra que houve, foi desde 1941 até 1961, 20 anos, que vai da última grande revolta dos covales no sul até 1961, onde começou a luta de libertação nacional, luta armada, guerra, na qual eu também tive a honra de participar. Portanto, 20 anos sem guerra. Agora, acho que vamos bater o recorde, porque já estamos com 12 anos sem guerra. E espero que isso se mantenha para sempre. Mas, portanto, o que quer dizer é que os angolanos sempre enfrentaram a opressão, a dominação colonial. Sempre. O que faz do povo angolano um povo que é muito orgulhoso de si próprio. Muitos africanos consideram que nós somos arrogantes. É capaz de ser verdade. E os próprios escritores têm insistido um bocado, dizendo que não podemos ser tão arrogantes assim. Hoje, eu acho que haverá menos. Mas, durante muito tempo, depois da independência da Angola, os angolanos eram vistos como alguém que olhava só para o ocidente, para o mar. Olhava só para o mar. Por ser no Atlântico. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. E não para trás, para o continente africano. E refletiu-se, talvez, nos primeiros tempos, na própria diplomacia. Isso está corrigido, hoje em dia não. A Angola está bem integrada na região, está bem integrada em África. O sentimento começa a desaparecer. Mas essa questão da arrogância, não será, talvez, arrogância, mas é um amor próprio muito forte. que vem da história, porque nós realmente somos o país africano que mais anos lutou pela independência. Não foi o primeiro, houve outros, muitos outros antes. Mas nós tivemos que suportar os extratores do colonialismo até o fim. E, ainda por cima, tivemos que lutar contra a África Sul do Apartheid para ajudar a Namíbia e a África Sul a serem, de facto, independentes. Eu creio que isso é um motivo de orgulho. Não podemos esconder isso. Não faz de nós guerreiros, digamos, compulsivos. Espero que não. As pessoas dizem que há uma certa violência em Angola. Sim, aqui no Brasil também há isso aí, aí estou do lado. Mas um aspecto que eu gostaria de... Para finalizar, estou falando demais, já percebi. É que houve uma guerra civil durante 20 tal anos. Terminou em 2002 a guerra civil e não aconteceu, eu não conheço nenhum caso, de algum caminhão ou carro na estrada ser atacado por um bando armado quando acabou a guerra. Há paz, há paz. Há paz, acabou. Houve uma guerra civil, havia um exército que estava vocacionado para ser exército nacional e único e foi, integrou os outros que combatiam esse exército. E há paz no território. Pararam as armas, de vez. Isso é muito importante, creio eu. E, por isso, esse é que é o grande motivo do orgulho de ser angolado. Obrigado. Eu queria só lembrar a vocês que a plateia, claro, pode se manifestar, pode perguntar desde que... Pergunta por escrito. E já está valendo, tá? As duas moças que estão aqui, ali. No wi-fi, ela vai recolher, é só você levantar a mão que ela vai recolher e nos traz a pergunta. Agora, por favor, pelo amor de Deus, mandem perguntas em letra legível. Se possível, informa. Se você não conseguir chegar a tanto, tá bom? Porque eu fico aqui num sofrimento danado tentando traduzir o que está perguntando. Pergunta. Macota. A senhora é professora há muitos anos. É conselheira maior da cidade de Salvador. Dizem, né? Exerce o cargo de macota equivalente a... Bom, você também já esclareceu aqui. No terreiro Tandorim Junçá. Que é uma posição de grande importância na hierarquia religiosa com o Angola. Designada às pessoas com mais experiência e fundamento na religião. E já recebeu honrarias importantes, como o troféu de Mestra Popular do Saber da Fundação, Gregório de Matos. Por seu ativismo social. Ninguém melhor para nos ensinar um pouco sobre a contribuição que os aportes de Patrícia Banto, sobretudo na expressão dos candomblés com o Angola, trouxeram para a cultura brasileira e, especialmente, para a cultura baiana. Então, a palavra é sua. Fica a vontade. Pois é, e eu sei que estou aqui hoje porque eu impunhei essa bandeira a partir da década de 70. De candomblé eu sempre fui, desde criança. Minha mãe era de candomblé, eu sempre fui. Mas eu só me tornei mesmo quando entrei em 75. Na década de 70 também foi que a gente retomou formas de lutar enquanto negros. E eu impunhei a bandeira de militante negra pelo meio da religião. Porque, com a minha entrada, eu descobri o quanto a gente era objeto. Estudo, pesquisa, alguém sempre falando sobre a gente, criando estereótipos. E aí, eu disse, é por aí que eu tenho que começar a dar um baixo. Ninguém conhecia o termo macota. Era só equilibrado. Era só equilibrado. Porque a academia, estudiosos, isólogos, criaram um quadro como se na Bahia só tivesse chegado o negro e o urubá. E foram os últimos a serem trazidos. E ninguém falava daqueles africanos que tinham chegado ao bloco. Desde o início, forjando história do povo dessa nação. Por isso, me tornei mais conhecida como macota do que como professora. Porque, quando eu me assinava macota, as pessoas falavam, não, mas o que é isso? Mas é equilibrado. Não sou equilibrado. Não sou do quê? Não sou a goleira. É assim que a gente se chama aqui. As pessoas que são da crença e tradições vindas da África, mas trazidas do Congo, não é do Angola, de Angola. E aí eu comecei a ver o quanto os mecanismos racistas existentes na nossa sociedade, que a gente tem que falar mesmo, pra desconstruir, tem que falar. Racismo não é coisa só pra gente. Racismo é um problema, é uma questão que tem que ser enfrentada pela sociedade brasileira. Não é só pra gente. Por causa disso é que eu tô aqui. E aí eu passei a lembrar do tempo de criança, o quanto se falava palavras, eu só vi descobrir que eram palavras africanas, de línguas africanas, e eu friso aqui, línguas africanas e não de alegros. Existiam, e ainda tem gente, desculpe, que insistem em falar que as línguas africanas são de alegros. São línguas. Então, eu ouvi muito em criança, toda uma terminologia que só em 75, 76, 77, num curso que eu fiz lá no SEAL, da língua que compra, eu descobri que eu ouvi muito que compra, que compra em criança. A gente ainda não tinha internet, não tinha televisão, a gente tinha muito mais viveres africanos. Eu sou uma privilegiada que ainda tinha tido isso. E aí, eu comecei a ver uma série ficar com a antena ligada. E aí, teve um filme sobre quilombo e exaltando a cultura urubá. Quando a gente sabe, nos quilombos, a própria palavra está dizendo. Não é um termo urubá, é um termo de língua quimbundo. E aí, por quê? Exaltar, xangô e não xás. Por que falar em orgum e não em roxo e em coço? E aí, uma coisa também me levou a pensar. Ora, a gente fala português, o angolano fala português, por que a gente não tem um elo tão estreito com Angola, com Moçambique, com Guiné-Bissau, e a gente tem o Benin, o Nigéria. O que é isso? E eu vou descobrir, por mim mesma, que essa resistência que a gente tinha através do ser quilombola, a resistência dos sambadores, das sambadeiras, dos sambistas, dos quilombos urbanos, como se chama hoje. Eu sou do engenho velho da federação, lá em Salvador. E aí, eu descobri que esse jeito de resistir tinha sido trazido por esse povo, que você acaba de falar, esse orgulho, que a gente é também. O angoleiro aqui também, apesar de ser alijado, de ser discriminado, que nós fomos discriminados. Hoje temos sido pouco, porque a gente tem se apropriado da fala, do direito de fala. Mas, antes, falavam por nós e não diziam que nós éramos. Esse orgulho... Eu sou muito orgulhosa de ser angoleira, de ter essa cultura que veio de Angola. Sou muito orgulhosa de ser. Porque essa coisa de compatibilidade, eu acho que nós herdamos, realmente, de lá de vocês, angolones. E aí, eu descobri que português que a gente fala, português brasileiro é diferenciado, justamente por causa desta maciça contribuição africana. O samba, que hoje é patrimônio, o termo samba é uma palavra africana banto, não é iorubá. Não é iorubá. A capoeira é a capoeira brasileira. Até pode, o nome pode ser, mas os jeitos vieram de lá. Então, muito do que a gente é, a gente, na realidade, ainda não sabe. E a gente está, agora, eu acho que a gente está começando a descobrir realmente. Eu acho que agora a gente está tendo essa oportunidade. Porque, antes, a gente era aquilo que queriam que a gente fosse. Pintavam quadros, colocavam lá, exportavam, e a gente não falava, e hoje a gente fala, a gente diz. Por isso mesmo, é que muita gente procurou saber falar sobre mim. Eu digo, a partir do momento que a gente escreve, todo mundo pode ser escritor. Eu não preciso gravar nada para ninguém escrever, não. Se eu sei escrever, esse é o primeiro livro meu que vai ser lançado. Dia 29, Forte Santo Antônio. Minha autobiografia. Porque a gente tem que ser sujeito daquilo que a gente é. Quando eu digo que a gente não se conhece, é agora que a gente está tendo oportunidade, agora que o Brasil... Eu digo mesmo, para mim, eu tive um Brasil antes de 2003, e tenho um Brasil depois de 2003. que as oportunidades que eu não tive antes, que muitos de nós não tiveram antes, a gente está tendo agora. E a gente tem que ocupar todos, todos, todos os espaços que nós merecemos, que nós temos direito. Eu acho que a maior contribuição que a Angola deu para a gente foi isso. De ser combatente, de ser resistente, de não aceitar coxá-los. E dizer, eu sou aquilo que eu sou, eu vou perseguir, eu vou em busca daquilo que eu sou, não o que dizem que eu sou. Aplausos 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 Se me permite, só para terminar, há um verso de Agostinho Neto. Agostinho Neto é poeta e foi o primeiro presidente da Angola, o líder da luta pela libertação. E Agostinho Neto tem um poema que diz Nós somos, um fundo amigo, nós somos. Com toda a carga que esse verbo eu tenho e encerra. Eu ia me lembrar do verso de um, certamente descendente também de Angoleiro, entendeu? Daqui do Reconclo, na cidade próxima, chamado Santo Amado de Purificação. O que ele diz? O grande vencedor se ergue além da dor. Em tal do Caetano Redoso. Milagres do povo. Você falando e eu, o tempo todo, repassando o verso. Registrar a presença do diretor da Casa de Angola, na Bahia, Camilo Alonso, que está aqui. Cadê você, Camilo? Ah, 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 ele está. Está vestido a caráter. Chegamos nos primeiros perguntas, mas... Pepe Tela, como a militância pela independência de Angola se inscreve em sua literatura? E em que livros esse tema é mais visível? Pergunta de João Gilberto Mascarense. Bem, certamente que são... São os livros que foram escritos mesmo durante a luta da libertação. E há um que está aí, que é Mayom, que é talvez um dos livros mais conhecidos, entendeu? E que relata a minha experiência na floresta do Mayom, que se chama assim a floresta equatorial naquela zona da África. Que é a continuação da Amazônia, mesmo geograficamente, vê-se que quando os continentes estavam ligados, é a continuação. Houve depois o deslocamento dos continentes. Esse livro, fundamentalmente, trata da guerrilha na floresta. Portanto, tem tudo a ver com a luta da libertação. Há também um outro que é para um público mais jovem, digamos, infantil juvenil, que é As Aventuras de Nungunga, passado já noutra parte do território, na frente de leste, onde eu estive. E também há um livro que tem uma parte que é dedicada à luta da libertação, que também está aqui, que é A Geração da Utopia, que foi publicado agora recentemente no Brasil, de novo, já tinha sido antes, mas foi de novo, e que traça um pouco a história da minha geração, no fundo. em quatro episódios, em momentos especiais. Em 1961, quando começa a luta da libertação na Angola, é a primeira parte que se passa em Portugal, num grupo de estudantes. Nós tínhamos lá uma associação que se chamava a Casa dos Estudantes do Império, e que teve muita importância na formação da elite que viria a criar e a reforçar os movimentos da libertação das diferentes colónias. Um dado curioso é que nos estatutos dessa Casa dos Estudantes do Império, que foi criada pelo regime de Salazar, no princípio, foi criada nos anos 40, para albergar filhos de colonos ricos, das colónias africanas, que iriam estudar para Portugal, mas depois houve uma geração que conseguiu transformar essa associação numa associação que acabou por difundir a cultura dos povos das colónias, e cada vez mais ajudando a tomada da consciência política dos estudantes. A coisa curiosa é que os brasileiros, como tinham sido colonizados por Portugal, também podiam fazer parte do estatuto dessa associação. E há alguns amigos meus que ainda estão cá no Brasil vivos e que fizeram parte dessa associação. Esse clima se passa em Lisboa, no momento em que começa a guerra em Angola pela independência, as perseguições, o clima de suspeição que havia sobre os africanos, e depois há um outro período, em 1972, que é um pouco a minha experiência na frente leste, na frente oriental. depois em 1984, 1985, a terceira parte passa na minha terra natal, digamos, em Benguela, que é no litoral ao sul do Luana, mesmo à frente de Salvador, mesmo paralelo de Salvador. E uma última parte, que é a ação que se passa em 1991, por aí, na altura em que o livro foi terminado, em que houve o primeiro acordo de paz e ia haver as eleições. E, de facto, houve as eleições, havia muita expectativa sobre isso, finalmente a guerra acabou, há eleições. Só que, infelizmente, depois das eleições, a guerra civil foi ainda mais violenta do que tinha sido antes. Os que perdem nunca gostam de perder. Esse é o problema. Bom, e esse livro termina, portanto, nessa altura, antes das eleições. Esses são, fundamentalmente, os livros, digamos, que estão mais ligados à luta de libertação. Obviamente que, noutros livros posteriores, haverá sempre uma referência ou outra. O escritor usa as suas experiências, o seu passado, não forçosamente aquilo que viveu, mas que ouviu contar ou que sentiu. E, portanto, noutros livros também surgem algumas situações partidas. E, portanto, esses são, fundamentalmente, os livros. Gente, é o seguinte, eu recebi um bilhete para mim, entendeu? Eu gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer isso. Bom, bom dia, não entendi o seu discurso. Chegar a como? Não somos analfabetos. E, se existe alguém na platéia que não sabe escrever, a culpa é do sistema. Deixa eu esclarecer, então, o que foi que eu falei? Nada com a simplificação. Eu pedi que as pessoas mandassem perguntas por escritor, e, se possível, em letra de forma. A questão toda foi da dificuldade de leitura de certas letras, porque eu não saberia fazer a pergunta. E eu estou falando como alguém que levou 35 anos corrigindo a redação. Entendeu? E eu sei que é uma dificuldade de você pegar um texto magnífico, maravilhoso, de excelente conteúdo, mas com uma letra inagível. Foi só isso que eu disse. Quem é proibição sabe disso. Aplausos Uma coisa para você, também, entendeu? Uma colaboração de pessoas, é que eu pedi que, pela internet, pelo Facebook, me mandassem perguntas para esta mesa. E, quando a chuva com uma participação, é fuzil. Sabemos que do contato dos negros bantos, que foram os primeiros africanos a serem trazidos para o Brasil, com povos indígenas brasileiros, surgiram manifestações religiosas como o candomblé de caboclo e a umano. Qual o papel da matriz banto no sincratismo de nossa cultura e que lições dessa forma de atuação social pode legar ao mundo de hoje? Eu acho que a grande contribuição que esses africanos hoje consideraram banto, agora não consigo ver, trouxeram para o Brasil, foi justamente a experiência que eles já tinham lá em África. E eu espero que eu bota o Corrides e eu estiver errada, mas de forma mais a problema que chegaram nisso. é que esses grupos, esses povos, que têm algo muito próximo, que é a língua, ou as línguas, consideram línguas bães, eles já tinham, já chegaram aqui com a experiência de grandes migrações ocorridas lá no continente africano. E eles tinham plena consciência que os reais donos desta terra eram os nativos, os chamados indígenas. portugueses, como eles, eram estrangeiros. E os quilombos, na realidade, estão aí para provar a primeira forma que nós tivemos nesta terra, nesta nação chamada Brasil, de uma união de povos diferentes. E lá também tinha branco, branco, estava lá, portuguesa, que era parte do povo, estava na base. Mas, lá no quilombo também, tinha índio e tinha nele. Então, eles deram essa lição de como se podia viver junto, contemplando as diferenças. Infelizmente, a gente sabe que ocorreu com os quilombos. Daí, eu acho que vem a matriz do que a gente tem hoje, que são nações de canoblege, os cultos de Umbanda, porque, se a Umbanda é brasileira, pode ter, está apostando, está aí apostando, que vem de lá, que vem de África também. Na Umbanda, tem muita simbologia do mundo, muitos sinais dos códigos. Eu não sou umbandista, mas tenho uma aproximação com quem é da Umbanda, e tem muita coisa da cultura do mundo. Então, vem de lá e de África também. Os canoblés que a gente chama de caboclo, justamente essa interação dos africanos com os indígenas, eles descobriram muita coisa que tinha em comum. Tanto que, no contexto que eu fiz para o primeiro em coordenações, eu falo disso. Eu dei um canto do caboclo que diz assim... Ai, 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 quando eu cheguei da Umbanda, trouxe muito remédio dentro da minha capanga. Trouxe muito remédio dentro da minha capanga. E ai, eu fico perguntando, que caboclo é esse que vem da Umbanda? Que Umbanda é essa? A Umbanda, Umbanda, que Umbanda é essa? Que caboclo é esse? Não é caboclo, como a gente fala, é caboclo. Então, tem alguma coisa aí que está muito junto, muito próxima. Não é? Não é? Então, houve esses empréstimos, houve essas interações, e que jeitos, formas que nós temos na nossa nação, na nossa terra, foram corredados, foram criados com negros, com índios, com brancos também. Não é? Não é? E ai, esse canomblé de caboclo, a gente tem muito, né, de canto na língua portuguesa, mas aqui ou ali, né, tem um bom termo, que é que bom, que é que bom, que é um bom. Então, eu acho que isso aí está provando essa interação, essa formação dessa cultura, né, plural. E ai é que está a grande lição. A pluralidade, né, essa vocação para não se fechar numa redonda em si, como algo que é só um, mas é algo que é mais um, mais um, mais um. Eu acho que é a grande lição que a gente tem que aprender hoje. O Brasil tem que aprender hoje que a sua riqueza está justamente no que foi colocado de africano e de indígena, na sua cultura, no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, no seu jeito de crer. E mais do que nunca, a gente precisa disso hoje, no campo das crenças, quando a gente está vendo que tem um grupo reacionário e está querendo fazer da nossa nação o que a gente vê ali fora. As pessoas se degladiando, as pessoas brigando, as pessoas morrem por causa de fé, por causa de doença. Então, uma das maiores lições que o africano tem a dar para essa nação hoje, e os indígenas também, eu defendo, chamo muita atenção para isso, que são os reais donos dessa terra, e hoje briga por terra, por espaço para ser, para existir comunismo. Não dá para entender quem é o ladrão, quem é o vilão dessa história pública. Então, eu acho que os africanos e os indígenas têm, mas a gente aqui está falando do africano, têm muito a ensinar isso, a chegar, reconhecer o outro que está, receber desse outro e dar para esse outro. E a gente deve, eu falo do indígena, e nós negros, nós dependemos muito lá atrás do indígena. E o africano conhecia a mata, a África, e conhecia a mata do Brasil, que ajudou o africano a se brenhar para fundar quilombo, foi o indígena. Ok. No seu livro, O Sombreio, o senhor fala de traficante de gente, romeiros e jagas. Pode falar um pouco dessa gente? Os termos de jagas eram verdade ou ouvido? Quer dizer, já se falou aqui do tráfico, a Angola viveu durante muitos anos, digamos, a colonização viveu do tráfico para o Brasil praticamente, quase todo era para o Brasil, e gera parte para as antilhas e também para, que hoje é a Argentina, muito pouco, era o Brasil fundamental mesmo. E então havia os pombeiros, que eram as pessoas que avançavam pelo mato, para o interior, para receber, no fundo, os escravos e trazê-los para a costa, para negociar e trazer para a costa. E um dos grupos que teve uma grande influência, que depois desapareceu completamente da história do panorama, eram os tais jagas. Eu tenho uma teoria sobre isso, eu já escrevi sobre isso várias vezes, mas é apenas uma teoria. Eu acho que jagas, embangalas, panguelas, penguelas, é a mesma coisa. E quem conhece os meus livros já começa a conhecer alguns títulos de livros nisso. Era mais uma organização militar, que são os fundadores dos quilombos lá. Quilomba eram os acampamentos dos jagos, os acampamentos dos guerreiros. Que provavelmente têm origem na lunda ou lunda, dependendo das línguas. E que avançaram com uma organização militar extremamente bem organizada. Avançavam pelo território, conquistavam o território, matavam os adultos, ficavam com as crianças, e iam educando as crianças na arte da guerra e na obediência ao chefe. Chegaram até ao Reino do Congo, que na época era uma potência importante na região. E já agora, só queria expressar, a parte importante do Reino do Congo é do atual território da Angola. Quando se fala Congo-Angola, muitas vezes está-se a falar da parte norte da Angola. Onde está a capital, a Paz da Congo, que era a capital do Reino do Congo. E depois os portugueses chamavam de Salvador do Congo. Tudo a ver com o Brasil, obviamente. Então esses jagas chegaram mesmo a atacar e a tomar a cidade do Paz da Congo, Salvador do Congo. E depois o rei escondeu-se numa das ilhas do rio Congo. E pela primeira vez os portugueses intervêm militarmente para salvar o rei contra os jagas. Aí os jagas, bom, perante, contra canhões, era difícil combater. Os jagas começam um movimento de descida no território mais para sul, e vão formando, se chamam os jagados, formando reinos. Avançavam, ocupavam uma região, criavam um poder e avançavam. E esse poder ficava conjagado. E foram avançando, criando uma série de reinos até o sul da Angola e depois subiram de novo para o Planalto Central. Aonde se diluem, numa região que hoje fala um bombo. E em que o termo jaga ainda é mais ou menos conhecido pelos mais velhos. Mas os nomes das localidades indicam os próprios percursos. É uma história que não está bem conhecida. Há muitos mitos. Mas fundamentalmente é isto. Não é bem uma etnia porque vai integrando constantemente as crianças das outras etnias. E, no início, eu creio que falavam lunda, depois passaram a falar kikongo, mais tarde quimbundo, e depois falaram as línguas do sul. Rampó ou Rambo, e depois um bombo. E terminam aí no território quando se fala um bombo. Ainda há uma povoação no norte, na província do Panza Norte, que se chama Quilombo dos Demos. Os Demos eram os chefes daquela região. E, portanto, o Quilombo dos Demos, muito provavelmente, foi um acampamento do jaga. Portanto, isso sobre o jaga. Agora, há uma população bem ao norte, na fronteira com o Congo, República Democrática do Congo, que se chama Yaco, Pai Yaca, no plural. E são conhecidos por uma riqueza extraordinária da estatuaia. Estátuas. E são completamente diferentes de todos os outros. Esse, Yaca, eu suponho que é um nome que está relacionado com jaga. Normalmente, quem deu o nome jaga foram os portugueses. Tinham tendência a abrandar algumas consoantes. Mas, numa certa região, na parte de Malães, entre Malães e Alunda, há aquilo que se chama os Bangalas. Em Bangala. Em Bangala, o reino que se criou mais tarde, os Bangalas, o reino de Kassanj, que é outra palavra forte, digamos, no imaginário angolano também, Kassanj. Mas, nesse reino de Kassanj, há uma série de referências aos jagas, no fundo, ao chamado jaga. Portanto, seria uma outra forma de chamar jagas, seria em Bangala. Daí a minha teoria que vem dela, vem da palavra Bangala, em Bangala. Quando os primeiros portugueses que criaram, no fundo, que criaram a colónia de Angola, criando a cidade de Luana, no século XVI, resolveram avançar para o sul, fizeram uma fortaleza em território em Bangala, no sul. A que chamaram Bangala-Bengala. Mais tarde, o fundador da cidade de Bangala, a minha cidade, transportou um nome daí para a cidade que criou. Digamos, cidade. Um pequeno acampamento com uma pequena fortaleza de Taipa que criou. A pessoa chamou-se de Bangala. E, sobretudo por causa da estratégia militar e certas questões culturais, eu acho que tem muito a ver realmente com os jagas. E há referências na época de existência de alguns grupos de jagas ali na região de Bangala. Portanto, eu penso, mas essa é a minha teoria de Bangalense, a querer dar, assim, um certo passado mais antigo à sua cidade. Mas, portanto, acho que eu respondi à questão. Agora, tem que fazer o bom dom. O rei do dom. Pois é, Caquetela falando aqui. Maravilha. E eu viajando, viajando por beijão, entendeu? Todas essas palavras são ruas de Santo Amaro. Né? Há um povoamento ali perto de Acupe, Betinho. De Palha, chama-se Bangala. A rua do Bangala, com certeza. Caquetela, caçanha. Muito. Ok. Macota. Hein? Bom. Bonita macota. Beleza, começa assim. A pergunta. Bonita macota. Tua fala me arrepia. A mim também. Eu vou fazer as duas perguntas, porque essa daqui você vai... Matar rapidamente ou não dá? Quero saber a origem da palavra Kizung. Se você não souber, onde vai ser queijo? E ela explica que é o nome de um brinquedo, um balanço feito de cordas, de folhas de gravatar, que eu tive o privilégio de ter muito na minha infância de menina de roça. Quem matou o bilhete? Kizung. Não é Kizung? Kizung? Se eu peço, Kizung? Kizung? Não? Eu posso dar uma sugestão? Se não tiver lá, eu não sei onde é que vai estar. Entendeu? Falar dos africanos da Bahia. Professoria da Pessoa de Castro. É, pois é. Nós temos a consulta bibliotênica, uma vasta bibliotênica, na Casa de Egola, e também no céu, nós temos um acordo que eu tenho. É. Kizung? Eu viro bem essa palavra? Eu vou até procurar para estudar essa palavra. Kizung. Não. Pode ser alguma outra tela, né? Já uma adaptação. Ah, é Kizung. Kizung. E a outra pergunta é a seguinte, que você vai emendar. Os andarilhos da história saúdam uma bota valdina. Os andarilhos da história? E... Pergunta a você. Qual a sua posição, a opinião sobre a proposta de retirar as disciplinas de história e geografia do ensino fundamental? Eu não sabia disso. Aliás, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu não, porra, não. Ele está querendo isso. Eu iria perguntar a gente sobre sobre essa leniência dos órgãos públicos em geral, da resistência principalmente das escolas privadas e aplicar a lei de 1969. Eu iria perguntar sobre isso. E já querem tirar a história devagar. Proposta do médico? Eu acho que estão com medo. Estão fazendo o nosso caminhar. Estão com medo da diversidade. Só posso entender e pensar que é isso. Que a gente está com a bola toda. Ninguém segura mais a gente. Não dá para voltar atrás. Depois de ter conquistado, são poucas as pontas. Desculpa, eu pensei, já entrei, falo, mas a gente não falou. Eu sou assim, né? Chamar para esse negócio, sabe o que eu sou? E você sabe que eu nunca me sinto autorizado para interromper você. Eu preciso publicar o que faz as vezes. São pequenas diante de tudo o que nos deve. Mas a gente tem conseguido. E voltar atrás jamais. Jamais. E de 2003 até hoje nós temos conquistado. ninguém vai permitir que a gente não continue a morrer. Ninguém. Que não dá. E depois de dizer que é proposta do médico e ele tem que saber quem está lá no médico para a gente. É, mas bora aí para não perder o tempo. Vamos conversar mais sobre isso depois. Com certeza. Uma coisa é um médico querer, outra coisa é a gente deixar. É, a gente tem que saber. Muito bem. Quero parabenizar a mesa e a pergunta é para os dois. Como a pacota acabou de se pronunciar. Começa por Pepetela. Gostaria que vocês nos falassem como é a relação Brasil-Angola hoje. Visto que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola. no minuto seguinte a meia-noite quando foi proclamada a independência contra a vontade de muitos muitos países. E isso conferiu, digamos, ao Brasil uma posição particular no coração dos angolanos. Porque já havia obviamente uma enorme enorme simpatia uma enorme abertura em relação ao Brasil sempre houve houve sempre uma sobretudo nas populações da costa angolana da costa atlântica em que chegavam em que chegavam as notícias chegavam a a cultura brasileira que acabava de chegar eu lembro-me que eu era menino ia ao barbeiro para cortar cabelo as revistas que havia para nós lermos era Manchete Cruzeiro Vida Juvenil eu era assinante de Vida Juvenil por exemplo acho que era feito ou em São Paulo ou Porto Alegre não tenho certeza a música brasileira entrava obviamente em todos os lados constantemente o futebol sim mas particularmente o futebol do Rio as turmas dividiam-se entre Flamengo Fluminense Botafogo andava mais por aí pouco da Bahia na época mas por exemplo um dado curioso é que nos anos 40 anos 50 do século passado livros brasileiros chegavam e eram vendidos tranquilamente nas librarias de Benguela ou do Lúbito a cidade ao lado de Benguela depois eu fui estudar para Portugal e descobri que era difícil encontrar nas librarias de Portugal livros brasileiros era muito difícil havia só uma livraria em que se podia comprar Jorge Amado por exemplo mas tinha que ser conhecido do livreiro já o livreiro tinha confiança nele e o livro era vendido à escondida enquanto que Jorge Amado eu comecei a ler com 13 anos 14 anos de idade quando chegou ao Brasil já tinha lido metade da obra pelo menos aí havia uma diferença grande entre Angola e Portugal apesar de ser o mesmo regime político e a Angola gravada pelo colonialismo era a ditadura de Salazar mais colonialismo mas havia uma ponta que se estabelecia que se estabeleceu e que se manteve não conseguiram cortar totalmente da maneira como essa questão de Brasil aparecer o irmão mais velho o que se libertou primeiro da colonização portanto o irmão mais velho reconhece e é o primeiro a reconhecer a independência isso marcou-nos sobretudo a minha geração nessa altura tinha muita atividade marcou-nos profundamente eu lembro eu estava no sumbo atual sumbo portanto numa terra entre Benguela e Luanda no litoral estávamos combatendo o exército sul-africano o objetivo do exército sul-africano era chegar a Luanda antes da independência para poderem pôr o seu fantoche e nós resistimos conseguimos resistir até o momento da independência eu estava nesse momento lá quando houve a proclamação e quando soubemos que o Brasil tinha acontecido a Angola houve uma explosão às vezes já ganhamos já ganhamos porque era uma ditadura militar muito ligada aos Estados Unidos no Brasil se reconhece Angola algo está a passar nas altas esferas que nós não conseguíamos ver mas alto estava a passar e realmente ganhamos portanto a partir daí o Brasil tinha uma havia uma enorme afetividade e continuou a haver agora o grande problema que surgiu foi depois da independência Angola estava praticamente cortada do mundo em guerra uma guerra quase total não havia comida ainda havia um resto de dinheiro tinha sobrado lá no tesouro público e houve uma delegação que veio ao Brasil naturalmente veio ao Brasil comprar comida não se pensou em outro país para comprar comida foi o Brasil e aí houve acho que alguma ganância exagerada das empresas brasileiras que venderam comida para Angola e mandaram o que havia de pior qualidade ainda por cima certos produtos que os angolanos conheciam mais ou menos bem por exemplo vinho vinho português era o hábito lá bom foi para lá uma bebida alcoólica assim com cor de vinho feita não a partir da uva e que se chamava se chama mosteiro bom nós imediatamente disseram mudamos o nome passamos a chamar Morteio e isso e outros casos provocaram que houvesse um certo desencanto em relação aos negócios com o Brasil depois felizmente a coisa mudou e devo dizer não vou receber nada por isso vou fazer publicidade sim mas não é enganosa houve uma empresa brasileira que foi para Angola é a Odebrecht portanto para orgulho dos baianos é uma empresa baiana hoje é do mundo hoje é mundial mas nasceu na Bahia e a Odebrecht entrou muito bem em Angola trabalhou muito bem levou para lá escritores brasileiros jornadas do cinema semana do cinema brasileiro era com regularidade passava lá etc portanto congregou os direitos angulares para essa reaproximação digamos com o Brasil e ao mesmo tempo mostrou uma outra imagem das empresas brasileiras a partir daí outras empresas foram para lá outra empresa brasileira e tem aumentado constantemente o número de brasileiros que vão para Angola e constantemente digamos a troca as trocas que existem fundamentalmente mais do Brasil para Angola grandes obras a tecnologia que tem ido e com uma ou outra queixa de vez em quando que é normal mas pode-se dizer que as relações são excelentes e só podem melhorar tem tudo para melhorar eu acho que há uma e pegando um pouco naquilo que o Macota disse já há pouco há um aspecto em que tem que melhorar mais provavelmente a culpa até mais da Angola do Brasil é nesse relacionamento cultural particularmente da pesquisa daquilo que é comum eu venho desde 1980 que eu venho regularmente ao Brasil e noto grandes diferenças no próprio conhecimento da África por parte do Brasil sim vai havendo estou falando dos meios académicos da pesquisa etc está havendo cada vez mais brasileiros a estudar países africanos a realidade africana particularmente no nosso caso João Angola está a ver e há maior conhecimento a primeira vez que eu vim cá perguntava sempre ah você veio da África ah sim a África é um país não é capital é Nigéria quase como piada mas era um pouco isso que havia hoje não hoje já há uma noção do que é África e há instituições que estão trabalhando nesse sentido eu acho que do nosso lado ainda falta um pouco o contraponto haver trabalhos mais em conjunto vão sendo feitos existem mas devia ser mais eu penso que essa essa é uma batalha que nós ainda temos juntos que ter porque o envelhecimento do Brasil no conhecimento da África ajuda os brasileiros a reconhecerem-se como povo de múltiplas origens da mesma maneira os angolanos conhecendo melhor o Brasil e o que se faz no Brasil até em relação ao próprio Angola ajuda também a própria nação angolana a afirmar-se a conhecer-se há ideias assim aparentemente muito estranhas mas que talvez sejam interessantes por exemplo alguém me falou aqui no Brasil em Minas Gerais que seria necessário estudar em Minas uma série de ferramentas e tecnologias que são utilizadas tradicionalmente e que se supõe terão vindo da região do Planal Central da Nova mas era preciso investigar isso não é só não é só não é só ideologia não são só palavras não são só línguas crenças pessoas mas também tecnologia que veio será que é verdade eu não sei é uma hipótese mas seria interessante saber que afinal bom agora o Brasil está repassando muita tecnologia para Angola mas também houve um tempo em que de Angola veio tecnologia que foi utilizada através de uma parte do Brasil as relações são boas são excelentes ou foi uma má notícia que saiu há uns dias aqui no jornal acho que não tem grande importância não vai ter grande influência tudo bem agora pode ver vou fazer o projeto sem medo tá porque elas vêm inclusive na esteira daquela preocupação que foi colocada pelos andamentos da escola comente por gentileza sobre a contribuição amoleira na independência da Bahia primeiro segundo é de Cláudia Silva como a senhora vê a aplicação da lei 10.639 do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira aqui na Bahia com você eu a contribuição é amoleira do dos negros que tinham que estavam mais próximos dessas tradições vida de Angola é como eu já falei antes a questão da resistência né e o combater a independência da Bahia por isso que 2 de julho essa data é tão importante pra gente foi marcada pela pela atuação né desta população o povo que estava na base e realmente lutou pela consolidação da independência do Brasil aqui na Bahia e vem daí desse espírito desse jeito de ser combativo de ser resistente de luta de se associar de se juntar porque também as populações indígenas também tiveram grande atuação e nisso isso eu acho que contribuiu muito pra o que foi a independência a consolidação da independência do Brasil né aqui na Bahia e quanto a a lei a questão dos grupos que insistem em não querer plantar a lei é justamente porque a lei é pra desconstruir uma série de coisas que foram né construída ao longo de séculos e que reforça discriminação preconceito e racismo a lei é sobretudo pra isso e ao você tratar da história da real história a história com H e uma história com E você vai ter que mexer o que tem de verdade nessa nossa história brasileira nessa nossa história baiana em particular e aí vai ter que desmantar ou desmantelar desmontar tudo que foi é edificado por eles ao longo de séculos então a lei não interessa pra esse grupo e aí ficam brincando nas escolas de aplicar a lei quando traz grupo de samba grupo de capoeira e coisinhas pontuais a lei não é pra isso ou então equivocadamente alguns acham que é levar o candomblé pra sala de aula que é um erro não é isso não é isso candomblé está lá nos terreiros quem quiser ver candomblé vai nos terreiros quem quiser praticar candomblé fique perto de quem é de candomblé se aproxime é lá no terreiro a escola não tem que ser palco de religião nenhuma de religião nenhuma a escola tem sido que ensinar as crianças as jovens e também adultos e também e sobretudo a muitos adultos hoje o respeito que tem que se ter por todas as crenças que a gente tem que são brasileiros e tem que ensinar a ajuda e tem que se respeitar o direito daqueles que não querem ter nenhuma crença a escola não tem que ensinar religião nenhuma e em relação as crenças de matriz africana elas não tem que ser ensinada na escola então nenhum professor professo qualquer religião evangélica não se sinta ameaçado e não é obrigado a isso agora ele tem sim enquanto educador enquanto profissional ele não pode se omitir como tem muitos que por serem evangélicos não querem aplicar a lei porque botaram na cabeça que tudo que é dinheiro é do diabo satanás do negócio nós não sabemos o que é isso as tradições africanas pelo menos as que nos chegaram nenhuma sabe que é diabo que é satanás e nenhum que é demônio então o que tem que tem que ser satanás seus diabos seus demônios e para lá já está com ele agora o que na história que vem conta essa história que vem e muitos educadores que dizem ah não tem material ah eu não sei vai adquirir consciência porque a lei hoje existe por causa de educadores como eu lá atrás quando a gente não tinha lei nenhuma e andava na contramão da Secretaria de Educação como eu tenho nenhuma vergonha de dizer e a gente trabalhava com o que? com a produção dos negros das poesias com os nossos panfletos dos grupos de negros com as letras dos grupos artes isso foi meu material de idade para eu alfabetizar não estou nem para trabalhar no quarto aqui na série não criança que estava sendo alfabetizada que tinha na cabeça o texto das músicas ele tinha o texto na cabeça ele podia aprender a escrever porque ele cantava porque ele falava naquele momento então a gente fazia isso porque ele tinha consciência agora um bando de educador hoje infelizmente que não se olha no espelho e não se enxerga aqueles que são negros também que às vezes se olham e a gente tem que falar essas coisas que é uma realidade e a gente nos construiu isso se olha no espelho e não se vê negro então a primeira coisa para aplicar a lei são os negros os educadores de negros se olharem no espelho e se admitir eu sou negro eu sou negro quando eles tiverem consciência disso eles vão ver que o primeiro material é ele o primeiro material é ele aí depois eles vão se sentir porque a consciência está nele eu espero muito que aconteça isso sabe por quê? porque coisa que me emociona e que já aconteceu comigo foi de encontrar alunos barbados alunas já mãe de filho e a me agradecer às vezes na semana do seminário nas palestras fiz encontros de negros de negros atitude e me agradecer eu estou aqui hoje para o aluno da senhora que primeiro falou sobre negros que primeiro mostrou que eu era amigo eu era amigo com a senhora tem que ser uma publicidade de um educador e eu já vivia assim então a lei está aí tem que ser aplicada agora depende da consciência dos educadores a gente tem que lutar para o salário sim mas a gente tem que lutar não é? lutar é educação realmente fazer educação independente do que do que meque do que secretaria queira que na sala de aula rei e rainha é o educador secretário está lá o dia a dia é sobre nós nós podemos transformar nós podemos cuidar se a gente tiver consciência então para aplicar a lei é preciso ter consciência e é preciso vestir realmente a camisa de educador e educador ufa estou dizendo que eu não vou segurar a minha pele de ébano é a minha alma nula espalhando a luz do sol espelhando a luz da lua tem a pulmagem da noite e a liberdade da rua minha pele é a linguagem e a leitura é toda sua também tem segura a onda segura a onda é quase um código a dominação portuguesa conseguiu exterminar muito da cultura nativa de Angola porque no caso do Brasil muito das culturas indígenas foram sufogadas a exemplo os rituais de cura como está a cultura nativa de Angola hoje? essa é uma grande questão essa é uma grande questão é uma grande questão sim houve culturas ou pelo menos partes de culturas que foram exterminadas em Angola sem dúvida alguma e é muito difícil de hoje saber para muitos séculos séculos de não só de opressão pura e simples opressão política pura e simples mas também de pseudo-educação no sentido de despersonalizar o africano e para despersonalizar uma pessoa é tentar retirar-lhe a cultura ou adulterar aquilo que é a sua cultura obviamente houve será muito difícil fazer um balanço do que desapareceu e que existia eu falei há pouco dos Jagas por exemplo se dispersaram isso é um processo normal e o que tem acontecido já para entrar na parte segunda da questão o que tem conseguido é haver uma certa fusão das diferentes culturas daquilo que poderá vir a ser talvez uma cultura nacional dominante existe a cultura dominante essa ali existe que é uma cultura mesclada tem muito do ocidental fundamentalmente da cidade capital e daí de radia para o resto do território e que abafa pelo menos as culturas locais até certo ponto pode ser que seja impossível combater essa tendência sobretudo hoje em dia com os meios de comunicação que há que chegam a todos os pontos do país etc eu também não advogo a ideia de criar gueto e aqui não passa televisão ou aqui não entra celular não vale a pena parar o vento com as mãos agora o que acontece é que também há o aspecto digamos positivo é que muitas culturas locais tem dado a sua grande contribuição para aquela chamada cultura nacional em gestação eu chamo de gestação porque não está ainda bem totalmente definido agora há problemas já a um outro nível a nível mais particular por exemplo eu tenho assistido ao nome direito da vida mas quase nisso que é o seguinte nós falamos cada vez mais português em Angola o que é bom a independência trouxe de facto para Angola o desenvolvimento e divulgação da língua portuguesa que a colonização em quatro séculos não conseguiu hoje em dia pode-se dizer que toda a população angloana entende um pouco mais ou menos entende português é bom para para a unificação e para que todos compreendam o grande problema está em que cada vez mais há famílias que abdicam do dever de ensinar as línguas maternas as línguas africanas para obrigar as crianças desde pequenas só a falar português para poderem ter melhores empenhos escolares e social compreende-se mas o que se passa por exemplo aqui em mundo a língua da região do reino mundongo de grandes nomes da história da Angola grande referência esta língua aqui em mundo está a perder falantes nós vamos saber o quanto para o próximo ano o próximo ano vai haver um recenseamento geral da população e certamente uma das questões será essa da língua materna a língua falada a língua falada etc espero que sim claro se tiver alguma voz na matéria eu vou lutar para isso eu preciso saber mas a minha sensação é que Kimbundo está perdendo outras línguas não que Congo Kimbundo choker mantém-se creio que se mantém agora o Kimbundo está se perdendo por causa da grande influência do Luan obviamente bom é uma nova forma né de perder cultura porque perdendo a língua perde tudo que está associado todo o imaginário associado e toda a personalização do grupo felizmente já e eu acho que foi muito graças à ação dos escritores existe uma lei que obriga agora obriga o ensino das línguas africanas das principais línguas africanas nas escolas a implementação não está a ser fácil realmente não é fácil de aplicar já na época em que eu estava ligado diretamente ao Ministério da Educação nós pensávamos nesse assunto e havia tais dificuldades que naquele momento nós não tivemos coragem digamos para avançar com uma ideia tão revolucionária como essa agora isso foi feito mas é complicado porque com o próprio crescimento do país mas sobretudo por causa das guerras que houve tantas guerras as populações deslocaram-se em toda Angola os exércitos andaram por toda Angola quer dizer há gente de todo lado em todo lado está tudo misturado como definir que língua ensinar na escola de X esse é um problema prático não temos professores suficientes para ensinar dez línguas na mesma escola ainda não há terá que ser formado ou terá que inventar uma maneira de fazer isso mas é extremamente importante é um problema muito sério porque podemos ter um português que é utilizado em todo o lado o que nos permite também passar para o mundo é uma língua internacional sim mas precisamos de manter as nossas línguas que nós chamamos línguas nacionais as línguas africanas nós chamamos línguas nacionais português é língua oficial ainda há uma certa distinção é verdade que cada vez é mais uma língua nacional também apenas seria pouca mas oficialmente ainda há uma certa distinção é preciso de fato preservar essas línguas porque com essas línguas é a história é a cultura que pode desaparecer talvez em uma menor em muito menor escala isso estará passado em algumas regiões do Brasil em que o português acabou por dominar a tal ponto núcleos não seriam grupos internos que perderam o conhecimento das suas raízes digamos e que no caso do candombré se mantiveram ainda mantiveram-se porque eu sei não conheço muito mas sei que muitas vezes há uma linguagem linguagens que são que passam na roupa do candombré e que têm raiz africana obviamente e isso é fundamental então não vai conseguir isso lá nós através das religiões também poderemos tentar porque há há também umas umas misturas umas miscinações religiosas lá há igrejas africanas da raiz africana algumas influenciadas pelo cristianismo ou todas talvez algumas não apenas pelo antigo testamento não portanto já pelo cristianismo e há uma eu peço desculpa vou derivar um pouco mas agora lembrando de uma história que é que vai interessar certamente a Macota ao longo do Kwanza o Kwanza é o rio mítico da Angola é o rio mítico da formação da Angola não é por acaso que a nossa moeda se chama Kwanza é para marcar isso e ao momento dado no tempo em que o rei dentro do Ndongo se chamavam Ngola Kwanza Kiyasamba Samba Kiyasamba quer dizer Ngola quer dizer chefe rei Kwanza era o nome da dinastia Kiyasamba quer dizer que veio da Samba Samba era uma terra entre Congo Congo e Ndongo portanto o reino do Congo e o reino do Ndongo e que provavelmente deu o nome à vossa música Samba e a todo o tempo do Ndongo Kiyasamba que há muitos porque o filho chamava-se também Ndongo Kiyasamba o Mek etc até se chegar à rainha Zingamban essa tem outro nome próprio o irmão sim era Ndongo Kiyasamba era Ndongo Kiyasamba havia uma crença que se punha no leito do rio ou na margem do rio Kwanza chamava-se Malunga Malunga não sei se a palavra existe aqui Lunga Lunga qualquer coisa vem com Lunga e que eram espíritos protetores que ficavam nas águas e protegiam a passagem das pessoas as pessoas que iam buscar catar a água ou tomar banho ou lavar roupa etc a primeira fortaleza feita pelos portugueses fora de Luanda foi num sítio que se chama Muxima que quer dizer coração em que mundo Muxima e era um sítio muito forte eu descobri isso quando escrevi esse livro sobre o sombreio era um sítio muito forte de Malunga o que é curioso é que na pequena capela que foi feita pelos portugueses ao lado da fortaleza da Muxima no princípio diz que havia uma espécie de choque os espíritos que vinham do Rio com os santos católicos que haveria aí um choque qualquer o certo é que hoje Nossa Senhora da Muxima é a Nossa Senhora mais importante na Angola uma espécie de Nossa Senhora que é parecida no Brasil é já no século XVIII as mulheres que não conseguiam engravidar iam pedir a Nossa Senhora da Muxima para poderem engravidar os mal casados iam lá para tentar resolver os problemas dos casamentos os homens feios iam lá para ver se alguma moça se interessava por eles etc e existe uma crença enorme há pouco tempo houve uma peregrinação a Muxima e foi um milhão de pessoas fez uma ponte especial para atravessar o Kwanza por causa dessa peregrinação é muito forte e aí neste tipo de crença e no meu caso do Nossa Senhora da Muxima é catolicismo puro no entanto muitas das pessoas que vão lá naquele milhão de pessoas 999 mil certamente que tem um inquice em casa por exemplo como eu tenho eu tenho dois um para mim outro para minha mulher que é um uma estátua protetora absorve todo o mal para ele e a casa fica de perto do mal o inquice é da parte norte mas e eu sou marxista de formação ateu mas eu costumo defender-me dizendo que não eu não acredito nessas coisas os meus personagens acreditam fazer mais como mas isto era a propósito portanto da cultura essas culturas sim há culturas que vão desaparecendo por exemplo hoje em dia creio que a criança uma longa desapareceu lá mas os espíritos ficam os espíritos estão lá e portanto há que não deixar morrer não deixar retirar quantos quantos atravessaram mares lugares 1595 presente lá no Brasil com palmares a barriga da serra que foi de a gente marido com tronco bem diferente palmares tronco quantos acentou tantos índios tegros brancos a sociedade brasileira luxos refluxos igualdade nas carencias vivências igualdade nas diferenças palmares república plurietnica das américas bem materiais século XVI palmares 20 e 90 construção festa a herança africana se manifesta malê de valê luanda angola povo sábio livre agente malê de valê luanda angola 30 anos independente maria africana luanda angola O povo sabe o que é independente 1970, Angola independente África, Angola, Luanda capital Luanda, Salvador, África, Anabando Irmães, Pergônia, Costumes, Cantos e Comunitores Uma lenda é valer, Luanda Angola O povo sabe o que é independente A gente é maledê, valeu, Luanda Angola Trinta anos, independente Duracita Paris Muito obrigado Muito bem, só para lembrar de palmas, zumbi, quer dizer espírito, em um bom exemplo. O que pode mudar é o perfil, mas quer dizer espírito. Em Ganga Zumba, é da parte oriental da Angola, do resto da Angola, é um sacerdote, palmas. Obrigada. 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 só lembro disso e eu vim lembrar disso dessa dessa lembrança dessa minha avó eu chorando minha avó me embalando e me alisando a cabeça só isso eu já vi depois de entrar no canadre uma situação em que nós estávamos pedindo misericórdia calma para a alveia eu vi esse canto e aí eu me dei conta que eu já tinha ouvido e aí foi que veio essa lembrança então a lembrança mais remota que eu tenho é de uma língua africana e outra coisa também importante é o nome nós fomos impedidos de sermos chamados nós Deus o que faz eu não me trazem da a gente é esgada do canadre meu nome é meu nome é Zimeota foi o nome que eu repete saudino saudino eu não sei que eu mas o meu andar eu então para nós aqui eu não me é muito importante por isso e eu estou aqui hoje em defender o direito de ser sujeito disso que antes era o branco era eram aqueles que vinham de uma cadeia de nos estudar para nos dominar e sabia sobre isso e eu luto para destruir isso para desconstruir nós temos que ser sujeito do nosso saber da nossa fala da nossa língua para a gente dizer quem a gente é eu quero muito agradecer a oportunidade que a vida está me dando para eu dizer isso para o mundo então é importante por isso quando a gente luta contra a intolerância contra a falta de respeito e para a gente que é descendente de americano é muito importante a gente que está fora de água é muito importante a gente ter a oportunidade de estar no espaço onde a gente é visto com dignidade é respeitado como a gente é com a fala da gente com a língua da gente com os nomes da gente com os jeitos da gente com a identidade da gente candomblé é o espaço de manutenção de resgate de uma identidade que nos foi tirada pela violência infelizmente a gente fala tanto da violência de hoje o Brasil nasceu sobre a violência isso foi uma bruta violência violência pedindo da pessoa do ser humano ser chamado na sua língua pelo ser humano violência ele nos foi indicar e no candomblé a gente não é coisa a gente é o ser humano a gente é a alquenha e a gente tem uma língua que não é a língua do dominador do cristão a gente tem uma língua que é uma língua do nosso passado é uma língua dos nossos então a língua eu fico triste de saber da fonte que agora que a gente está começando a ter oportunidade talvez chegar lá de resgatar tudo isso e a gente vai encontrar o que? eu estou lembrando também de mal talvez você já fale demais mas eu tenho que compartilhar essa coisa eu estive no Caribe no Pro Center e eu vi Dilma Ocongo lá ele disse uma conta se eu pudesse eu levaria a senhora ao Congo porque muito do que a senhora está falando tem jovens lá que não querem mais estudar e aqui a gente se agarra com minhas vezes fica louco para saber mais para querer mais é pedido não é a Camilo queremos curso de Kikongo queremos curso de Kikongo queremos curso de Ocongo para entender as tantas palavras que a gente tem por aí espalhada nesse Brasil e poder dizer eu descendo desse povo então é muito triste saber que lá na Matriz a gente está perdendo eu espero que a coisa acontece talvez a gente vai precisar pessoas como eu da gente ir para lá para Angola não para Luana eu quero interior acho que é lá que para Angola para Angola para Angola para Angola para Angola para Angola qual foi o impacto da revolução dos escravos que portugava no processo de independência de Angola e sobre as guerras civis a independência de Angola tem alguma contribuição nos compromissos sim sem dúvida que o golpe de Estado militar que se chama a revolução dos escravos em Portugal que exigem de abril apressou digamos ou melhor praticamente formalizou a independência das colónias havia uma colónia que já não era só formalmente era aqui na Bissau já estava praticamente independente de todo o território e portanto essa revolução dos escravos ao reconhecer o direito dos povos coloniais à independência acelerou digamos o processo que já vinha de 14 anos atrás sem dúvida foi um momento importante e que teve digamos eles próprios que fizeram isso que estão na base do golpe de Estado reconhecem a importância que teve para eles para a sua tomada de consciência a luta dos povos das colónias foi essa luta dos povos das colónias desde que os congressos oficiais ganhassem consciência mas o que é que nós estamos fazendo aqui afinal o que é que estamos defendendo e acabar sem impulso a revoltar e criar o movimento dos capitães e dar o golpe de Estado portanto os fenómenos estão ligados à luta que nós fizemos e à luta que depois eles fizeram agora o caso das guerras civis é que para nós o caso da Angola e a parte também para Moçambique esse 25 de Abril veio num mau momento se fosse um pouco antes ou um pouco depois teria sido melhor para nós cadê-lo num mau momento em que o movimento de libertação estava muito dividido e o principal movimento de libertação que era o ANPLA estava no poder também estava extremamente dividido nesse momento e em fase de recomposição e em fase até de mudança de estratégia não só política como militar de ambienças etc e aconteceu no golpe de Estado nesse momento que levou fatalmente a que se chegasse a uma guerra civil era óbvio para quem estava lá em 1975 no princípio de 1975 a independência é só 11 de novembro no princípio de 1975 quando houve o acordo Portugal de movimentos de libertação de Angola para se chegar a um acordo sobre a data da independência e dos passos a dar até essa independência ficou claro que ia sair de guerra porque não se definiu claramente como é que se ia chegar a um processo eleitoral antes da independência e então o poder acabou por ficar assim o primeiro que apanhar ganha ganha esse poder os três correram para o poder e houve o começo da guerra civil que trazou certamente o país bastante só agora estamos a sair dessa idade quase da idade da estrela em que estivamos um bom lugar bom gente oficialmente o nosso tempo está desbordado já oficialmente mas a assembleia é soerana é assim que ele aquela data que ele viu quando a conversa é boa o tempo boa mas a gente continua um pouco mais ou sua pergunta não foi ainda não só pergunta e que tola do centro do Flamengo que pergunta tudo quanto é canto tem pergunta já estou loucão mas aqui João pergunta que ele manda é uma pessoa que particularmente me toca as cordas sensíveis meu filho Caetaninado sociólogo a mulher negra tem um papel fundamental para a formação social do Brasil seja assumindo o papel imposto da mãe preta entre aspas que criou os filhos do valorizador ensinando-lhes o seu modo de falar entusiasmo sentir e viver o mundo seja uma liga religiosa que sustentou e fez os candomblés a principal organização de preservação e irradiação da cultura de inspiração africana no Brasil qual o papel que deve assumir a mulher negra para desenvolver o Brasil atual quais são os seus maiores desafios o maior desafio da mulher negra hoje é qual os espaços estão aí colocados para ela mantendo seu jeito do que é negra para que o maior desafio é esse é o maior desafio da mulher negra e a tendência é se ocupar esses espaços a partir de modelos do feminismo que não tem nada a ver com o feminismo ou então se masculinizando então é por isso que eu acho que o maior desafio é a mulher ocupar esses espaços ela tem que ocupar esses espaços sim mas se mantendo mulher e se mantendo negra eu digo negra pensando como mulher negra como as mulheres negras de anos eram lavadeiras eram doceiras eram costureiras eram domésticas mas que souberam dar régua e compasso para a geração como a minha que está aqui hoje hoje nós podemos ser mais e ir mais além a realidade é outra mas tem valores tem jeitos e a mulher negra não tem o direito de chutar o jogador ela tem que ter o jogo de cintura e saber manter hoje principalmente sendo a mãe e o espelho da família que a mulher negra sempre foi passada esse pra mim é o maior desafio esse pra mim é o maior desafio tem que sair tem que ir pra fora e vai mas sua família em primeiro lugar os valores negros de família em primeiro lugar infelizmente eu tenho encontrado algumas das minhas irmãs com pensamentos de tom doquinhas isso me deixa muito triste muito triste o desafio é esse vai ser doutora vai ser teta vai ser dinheiro vai ser ética vai ser desculpe mas é uma uma expressão que a gente tem que eu acho que tem nada de um fazer o sambal agora mas como liga não deixando de ser mãe sendo mãe sabendo ser mãe eu não pari ninguém entretanto eu me acho que sou mãe estou chamada de mãe por muita gente e tenho em mim incorporado uma maternidade que é inerente a toda mulher a toda mulher que é mulher acho que ele respondia acho que eu acho que as mulheres principalmente se usa o primeiro pede a tela volto com você qual a importância do resgate de tempo histórico e memória da construção de seus personagens e afirmação da identidade nacional do lar já respondi em parte a isso mas realmente tem sido minha preocupação normalmente quando escrevo apesar de obviamente a literatura nascer quase espontaneamente mas há sempre uma preocupação em ajudar a consolidar as conquistas da nação no fundo a não fazer a nação andar para trás e por isso a escolha de temas é um pouco de vez em quando eu vou um pouco para o passado para que se encontre as origens daquilo que nós somos hoje porque nós somos assim eu creio que a literatura continua a contribuir para isso e em países enormes de criação recente como entidades políticas e mesmo culturais a literatura desempenha um papel muito importante e a responsabilidade do escritor é muito grande não dá para brincar mesmo se aparentemente se está brincando de fato não está não se pode estar e do modo geral toda a cultura ou manifestação melhor manifestação artística tem que ir nesse sentido e penso que nós temos minimamente cumprido com certeza eu estamos chegando mesmo no final queria deixar a ordem na vontade para essa última manifestação eu a princípio eu realmente não ia aceitar estar aqui porque contrariando uma irmã e amiga minha se eu não sou escritora eu sei eu sou uma escrevente uma registradora qualquer pessoa que saia escrever mas eu espero que e eu gostaria que eu não estou pensando eu trouxe alguma coisa para compartilhar não tenho nem para lançar aqui para autografar espero que vocês estejam lá no dia 29 para receber ainda não tem é 29 não mas eu estou acontecendo mas não Deus dá horário eu só sei que é que posso cantar o livro vai ser na realidade não vai ser divido não é um livro comercial é o presente que eu estou me dando nos meus 70 anos de compartilhar né com as pessoas um pouco do meu caminhar e meu viver e as pessoas que me conhecem hoje hoje mas é preciso entender porque eu estou aqui hoje eu sou eu sou hoje então aqui é falando mais um pouco da minha infância da minha juventude para vocês entenderem quem é a volta na pinta mais contra e o título é esse que eu caminhar para o viver a capa é essa que foi riscada no barro por mim e marcada nos meus pés também e que um dos meus colaboradores fotografou e fez a capa é um livro de lembranças é um livro que vai eu acho que vai servir para motivar muita gente a escrever também suas histórias no sentido da gente resgatar essa história nossa coletiva que está aí nos seus mas eu trouxe algo para mim que é muito obrigado em nome de palavras está em prosa aqui está em verso é o povo que está no livro lembranças um postão de bombar comprado de Dom Anjinha folha de espinho que na seiva pegava sal e cebola era lá na cozinha fogo de graveto do quintal aceso no meio vem lá do cantinho e pronto estava feita a comida da casa do pequeno armada no gilho de galo que estivesse vazio sobremesa araçasa pontilho em galo mamão galhado e outros frutos que no quintal se achava para completar tinha a bocada de todo dia deixada por Dona de Cancó ou a bota doce do camarim e outras merendas que sempre fazia Maria Pedro bateria em amor no meio da brincadeira a voz de negra se ouvia a comida está na mesa todo mundo entrava no banco comprido se acordava a barriga estava cheia e se pedia mesmo era voltar para a estipulia um olhava para o outro vinha caramba a ser pois a comida posta no prato tudo a gente não comia mas bom mesmo era quando vanjou a pateira arriava a camela na varanda e depois de vender seu papo tirava um taco do fígado e dava para mim e minha a gente ia correndo e na brasa do fundão de chapa a sala ia ali mesmo na cozinha ah como era bom aquele tempo de criança lembranças boas lembranças beleza negra alguém diz ser tudo isso que sou beleza no corpo na alma beleza na cor no viver no lutar beleza que outro alguém maldiz que não consegue aceitar beleza sofrida beleza verdade beleza sentida beleza vontade beleza magia não beleza realidade beleza negra beleza negada às vezes negada às vezes ou missada por eles protestada porque a despeito deles não desiste de ser corrente não nos pés nem nos braços nem aprisionando nossa mente mais fortes elos profundos latos ligando negros conscientes corrente cadeia de elos de negras culturas de tanta gente em cada elo a marca de negros panto e becum e urubá em cada canto em todo lugar corrente cadeia de pensamentos formas de resistir jeitos de viver em cada elo um grande desejo juntos lutar e desejo obrigado a gente temos aqui uma criança ela se chama Jade e a mãe Rita ela está onde está com você da produção aqui né então Jade está aqui à espera de Rita a mãe pois é o PP lá está agora é um trecho também que eu não queria ver para a gente fechar essa magnífica mania eu peço desculpa porque não não tinha preparado para ver nada desses dois livros eu estava aqui folheando tentando encontrar alguma coisa que tivesse para ler coisa pequena e finalmente vi aqui uma parte o editor foi inteligente e pôde uma parte interessante na parte final do livro esse livro é A Gloriosa Família e trata a presença dos holandeses em Angola no século XVII que quando estiveram aqui também estiveram lá foram lá a foto de escravo para o açúcar do Brasil e então há um escravo um escravo que tem uma relação com a filha do dono de escravo escravo é e a filha e a filha Rosário então um pequeno trecho caminharam até a lagoa do Quinax decisão de Nicolau para que tão longe estava a atrasar o momento da execução não oferecia resistência à marcha também não podia fazer nada tão amarrado estava e aos saltinhos amparados pelos dois Ambrósio sempre atrás chegaram à beira da lagoa Nicolau não puxou pelo facão fez um gesto com a cabeça para Dimuca e se virou para trás o carrasco oficial da família Vandum fez a joelhar Thor junto à lagoa pegou na catana que levava a cinta e desferiu o primeiro golpe o rapaz gritou e o sangue começou a brotar da ferida o colar de unhas de leão se partiu e caiu no chão Dimuca desferiu o segundo golpe mas a catana parecia não estar bem afiada pois a ferida alargou mas não o suficiente para o matar Thor gritou de novo e caiu com a cabeça dentro da água o terceiro golpe acertando-o de lado no pescoço pareceu mortal embora as pernas do rapaz continuassem a mexer Dimuca empurrou o corpo que desapareceu na lagoa os três regressaram imediatamente a Sanzal não dando espaço para aproximar da borda da lagoa apanhei o colar das unhas de leão seria útil um dia por causa das ferras que vinha beber à noite na lagoa e então eu vi o sangue de Thor colando à superfície se transformava em folhas redondas de nanufas e delas cresciam hastes com flores brancas flores brancas como as dos javos e que exalavam um perfume muito forte com um pau consegui puxar uma folha de nanufa e colhi uma flor para oferecer a Rosário flor que ela guardaria para sempre eu tenho a impressão de que até o último dia da consumação das nossas vidas eu quero nos lembrar deste momento eu quero agradecer a vocês muito pela presença e pela participação agradecer é, tem tanta razão daqui ainda tantas, tantas minhas inclusive mas acontece que a determinação da curadoria é que não foi determinação tá bem? ok agradecer uma boa para a Paulina queridíssima sempre sempre eu gostaria de quem sabe passo todos para você agora viu e agradecer para a Pepela obrigado obrigado valeu gente foi encontrada a criança já foi encontrada tá ok agradecer a Africa entendeu e até para o ano se Deus quiser é ame não não é é é ame